Olá, boa tarde. O meu nome é Rui Santos, sou diretor-geral da IMPAR. A IMPAR é uma empresa de consultoria e formação especializada nas áreas de relacionamento com clientes e decidi aceitar aqui o desafio de Ana Barros de dar o nosso testemunho sobre como nos estamos a ajustar a esta nova realidade pós-estado de emergência decretado pelo Governo. Em boa rigora, a IMPAR é uma empresa que existe no mercado há 12 anos e dada a natureza dos nossos serviços, seja na área da consultoria, da gestão da qualidade ou da formação temos particular facilidade em prestar este serviço à distância. Eu se calhar até destacaria destes três, dois que têm sido aqueles onde temos estado a investir mais nomeadamente ao nível da formação e da gestão da qualidade. O caso da gestão da qualidade é paradigmático, não é? A forma como o executamos é essencialmente através de quatro grandes áreas, nomeadamente a análise de indicadores de performance, a realização de audições e monitorização de contactos, a realização de cliente mistério, bem como a realização de inquéritos a clientes por via normalmente de contacto telefónico, sendo também muitas vezes o podemos fazer através de outros canais, e como facilmente se compreende, qualquer uma destas atividades pode ser feita remotamente, tanto os nossos auditores nas suas casas, recolhendo a informação que precisam para tanto fazer as audições e as respectivas avaliações, como os inquéritos a clientes. O caso da formação foi mais desafiante, porque a nossa formação é uma formação comportamental que assenta em várias metodologias pedagógicas ativas, onde é absolutamente crítica a participação e envolvimento dos formandos, obrigou-nos a fazer uma seleção criteriosa das ferramentas que existiam no mercado, depois selecionadas as ferramentas, obrigou-nos a rever todos os nossos materiais pedagógicos, nomeadamente exercícios, dinâmicas, etc. Mas é com bastante satisfação que hoje em dia constatamos que conseguimos fazer toda essa conversão com sucesso, já estamos a fazer muita dessa formação que tradicionalmente fazíamos em sala, estamos neste momento a fazê-lo à distância, permitindo que os nossos clientes tenham os seus colaboradores nas suas casas, onde nós próprios também temos os nossos formadores nas nossas casas e consigam fazer com bastante sucesso todas as dinâmicas, aproveitando inclusivamente, em alguns casos, o facto de terem algum tempo livre e alguma disponibilidade, ainda que obrigou-nos a ajustar todo um conjunto de aspectos relacionados com a formação, desde os horários, a carga horária, os materiais eles mesmos, mas com bastante sucesso. E por isso, estamos curiosos e, por um lado, obviamente, apreensivos com a situação que se vive no país, mas também, ao mesmo tempo, entusiasmados com a ideia de que tudo o que estamos neste momento a fazer e todo o investimento que estamos a fazer nestas áreas, uma vez ultrapassada toda esta situação, vai-nos permitir, inclusivamente, alargar a nossa oferta e, nomeadamente, alargar até do ponto de vista territorial e geográfico o âmbito dos nossos serviços e até onde poderemos ir. Muito obrigado.